Fazer a esfoliação no rosto realmente traz benefícios? Realmente ajuda no desenvolvimento da barba? Quantas vezes eu devo fazer a esfoliação na semana? Esta e outras perguntas eu quero te responder neste vídeo. Então se você ficou curioso e quer saber um pouco mais, vem comigo! Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba! E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, o vídeo de hoje é a parte 2 aí falando sobre esfoliante. Se você perdeu a parte 1 ou não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu abordo. O que é a esfoliação? Por que você deve fazer a esfoliação? Essas e outras perguntas eu respondi neste primeiro vídeo. Porém, ficou algumas dúvidas. Então eu resolvi fazer essa parte 2 e tirar as suas dúvidas. Mas antes de entrar nessa parte 2 e te contar quais são essas dúvidas, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí quando sair um vídeo como este, um vídeo de dica, com certeza aí o YouTube vai te notificar. Não, nada a ver, irmão. Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora para as perguntas! E lá vamos nós! Primeira dúvida aí que muitas pessoas têm sobre esfoliante. Qual a quantidade que você deve usar aí de esfoliante? Galera, a quantidade de esfoliante que você deve usar é a mesma quantidade que você usa aí diariamente com o seu shampoo para barba. Geralmente aí é o tamanho de uma moeda de um real. Com essa quantidade, com certeza, você consegue fazer a esfoliação aí tranquilamente do seu rosto. Mas se você for fazer a esfoliação na sua barba, com certeza você vai usar um pouco mais. Então a quantidade de esfoliante é teste também. Você vai testando aí e vai observando aí quanto você deve usar. Então cada vez que você for fazer a esfoliação, você vai dosando aí até chegar na quantidade ideal aí para o seu rosto e também para a sua barba. Então é teste. Porém, a dica básica aí é a quantidade no tamanho de uma moeda de um real. Beleza? Segunda dúvida que muitas pessoas têm sobre esfoliante. Quantas vezes na semana eu devo usar? Galera, o esfoliante se recomenda que se use de duas, no máximo três vezes na semana. Porque como você sabe, a esfoliação vai fazer uma limpeza mais profunda. Então se você fazer uma esfoliação diariamente, você vai ter problemas. Porque você vai começar a descamar a sua pele. Então ela pode ficar avermelhada, ela pode ficar irritada e também pode ter inchaço por excesso de esfoliação. Então os médicos dermatologistas recomendam aí que faça de duas a três vezes na semana. É mais que suficiente para que você faça aí uma boa limpeza na sua pele. Então lembrando que você deve fazer de duas, no máximo aí três vezes na semana. Que você vai ter ótimos resultados aí e vai ajudar bastante. Principalmente quem está fazendo um tratamento para desenvolver novos fios. Beleza? Terceira dúvida que muitas pessoas têm quando começam a fazer esfoliação. Como que eu uso o esfoliante? Galera, é bem tranquilo, é bem simples aí de usar o esfoliante. Você deve aplicar a quantidade, como eu falei no tópico anterior, no tamanho aí de uma moeda de um real. E você vai dosando, vai aplicando devagar e massageando a pele. Não precisa fazer força, é bem tranquilo, é leve. Você vai fazendo movimentos circulares e vai aí fazendo a esfoliação. Não precisa exagerar, não precisa colocar força. Só precisa massagear. Geralmente eu faço com a ponta dos dedos. Então eu vou massageando tranquilamente. Outra dúvida que muitos têm é como que faz a esfoliação na barba. Porque fica um pouco mais difícil. Então eu faço da seguinte maneira. Eu pego um pente e vou abrindo a barba por camadas. Então eu abro a camada e aplico assim o esfoliante. Vou dividindo a barba em várias partes. E vou aplicando aí a esfoliação. Se vocês quiserem eu faço até um vídeo aplicando aí o esfoliante. Então deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag aplicando esfoliante. E se tiver bastante comentários e bastante hashtags. Eu faço um vídeo aí ensinando passo a passo como que eu faço a esfoliação aí na minha barba. É bem tranquilo, é bem sossegado. É só você ir dividindo com um pente e ir aplicando aí o esfoliante. É muito tranquilo de você fazer aí a esfoliação. Tanto na pele do rosto quanto na sua barba. É bem tranquilo e realmente vai trazer ótimos resultados. Eu sei que algumas pessoas tem dificuldade. Mas é algo bem tranquilo. É como se você fosse lavar o seu rosto. Ou fosse lavar aí a sua barba. É bem tranquilo. Beleza? A quarta dúvida que muitas pessoas tem quando começam a usar o esfoliante. É a seguinte. Qual o melhor horário para fazer a esfoliação? Galera, não tem uma regra. Não tem um momento do dia que você pode fazer a esfoliação para ter ótimos resultados. A hora que você quiser, você pode fazer a esfoliação e vai ter ótimos resultados e ótimos benefícios. Porque a esfoliação realmente vai tratar da sua pele. Porém, eu faço à noite na hora que eu vou tomar banho. Isso mesmo. Eu faço a esfoliação na hora que eu estou tomando banho. Para mim fica muito mais fácil. E também é a última coisa praticamente que eu vou fazer com a minha barba no dia. Então eu sempre recomendo que faça a esfoliação à noite na hora que você vai tomar banho. Mas nada impede de você fazer a esfoliação de manhã. Quando você levantar e for fazer a sua higiene, fazer a esfoliação. Ou no meio do dia, à tarde, não tem problema nenhum. Você pode definir tranquilamente aí o seu horário. Você dá uma olhada na sua rotina e aí você encaixa a esfoliação na sua rotina. Eu só estou dando essa dica à noite porque para mim é melhor. Na hora que eu vou tomar banho, eu lavo aí a minha barba e já faço a esfoliação. Então se ficar bom para você, você pode adotar esse horário aí à noite. Beleza? A quinta dúvida que muitas pessoas têm com esfoliante é o seguinte. É um produto econômico ou eu vou ter que comprar várias vezes no mês? Galera, o esfoliante talvez seja o produto mais econômico que você vai ter, que você vai adquirir para cuidar da sua barba. Geralmente aí você encontra esfoliantes de 90 ml até 250 ml. E como você vai usar de duas, no máximo três vezes na semana e numa quantidade aí do tamanho de uma moeda, galera, tem esfoliante aí que vai durar dois, três, até quatro meses. Então é um produto que você vai ter uma economia bem grande e ele não tem um custo tão alto. Geralmente é um esfoliante bom, é o mesmo valor aí praticamente de um shampoo para barba. Então vale muito a pena, é um produto que você vai usar toda semana, porém vai ter economia porque geralmente aí dura de dois a quatro meses. Então vale muito a pena aí, garanto para você, você adotar a esfoliação aí, você vai perceber que o produto não vai pesar no seu orçamento. Beleza? Sexta dúvida que muitos homens têm aí para fazer esfoliação é a seguinte. Será que fazer esfoliação realmente é necessário para o homem? Realmente tem alguns homens aí que têm preconceito aí com produtos para barba e também têm preconceito com cuidados diários aí. Galera, esfoliação é algo para homem, para mulher, para adolescente e só traz benefícios. Eu já falei aqui no primeiro vídeo quais são os benefícios aí de fazer uma esfoliação. Então se você ainda tem dúvidas se realmente esfoliação é coisa de homem, dá uma olhada lá no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para que você possa tirar as suas dúvidas. Mas é triste perceber que muitos homens aí acham que cuidar da pele não é algo que um homem possa fazer. Isso é triste, porque fazer uma esfoliação vai trazer vários benefícios aí. Tanto para a sua pele, quanto para a sua saúde. Eu sempre indico fazer esfoliação aí para quem está fazendo um tratamento para desenvolver novos fios. Mas a esfoliação é para todos os homens, porque só traz benefícios. Então eu recomendo que alguns homens façam uma evolução mental que mude aí esse preconceito, que mude essa ideia aí onde homem não pode se cuidar, onde homem não pode usar um produto aí para barba ou qualquer outro tipo de produto. Então eu recomendo para que esses homens aí comecem a mudar de ideia, porque o mundo tem mudado bastante e não é porque você usa um produto específico para barba ou cuida aí da sua pele que você vai perder a sua masculinidade. Beleza? A sétima dúvida que muitos homens têm aí quando começam a fazer a esfoliação. Qual que é o melhor esfoliante? Galera, hoje em dia tem muitas marcas aí de produtos específicos para barba. Então eu recomendo que você dê uma olhada no site da empresa que você mais gosta e procure aí o esfoliante, com certeza. A maioria das empresas que estão fazendo produtos aí para barba tem esfoliante. Então dá uma boa olhada lá. Uma dica que eu posso te dar é a seguinte. Se faça a pergunta, qual o tipo de produto que você mais gosta? Você gosta aí com uma textura mais líquida, uma textura aí mais cremosa, uma textura um pouco mais consistente, também eu recomendo o aroma. Qual o tipo de aroma que você gosta? Já até falei que muitas empresas adotam aí a menta como aroma base aí para o esfoliante. Mas muitas empresas aí já têm um aroma diferente. Aroma madeirado, aroma fresh, um aroma mais citrus. Então é só dar uma boa garimpada. Mas eu tenho dois exemplos aqui de produtos que eu gosto bastante. O primeiro é esse aqui, ó, da Barba Brava. É muito bom esse esfoliante. Ele é um esfoliante um pouco mais consistente, um pouco mais concentrado. Mas tem um aroma muito gostoso. Um aroma que vai agradar aí pelo menos 90% dos homens. É um esfoliante que eu gosto bastante. Eu sempre indico aí esse esfoliante. Outro esfoliante que eu indico bastante é o da Sailor Jack que eu apresentei no vídeo anterior. É muito bom e eles têm dois formatos. Um que parece um gel e um outro num formato de máscara. Então é muito interessante. É muito bom. Um outro que eu tenho para indicar é esse aqui da Barba Brasil. É muito bom. Galera, esse esfoliante aqui foi o que eu mais gostei. Eu tenho aí um apego por ele. Porque eu usei ele no meu tratamento. Ele tem uma consistência mais líquida. Então gostei bastante de usar esse esfoliante. E também foi o primeiro esfoliante que eu usei. Dá uma olhada que é um frasco um pouco mais antigo. Creio que a Barba Brasil já até mudou o frasco. Já é totalmente diferente. Mas eu guardei o frasco para lembrar aí do meu tratamento. E sempre recomendar também. Eu gosto bastante aqui desse esfoliante da Barba Brasil. Realmente aí eu indico bastante. Tanto da Barba Brava quanto da Barba Brasil. Também indico aí da Sobrebarba. É um dos melhores esfoliantes que tem. E também aí o esfoliante da Sailor Jack. Então basicamente o que você tem que se preocupar quando vai comprar um esfoliante. É a consistência. Se você gosta um pouco mais líquido. Se você gosta no formato de pasta. Se você gosta aí um pouco mais cremoso. Então você tem que se preocupar com isso. E também com aroma. Então eu sempre indico que você procure no site da empresa. Que você já está acostumado a usar. Dessa maneira você vai ter o aroma que você já está acostumado. E também na consistência que você mais gosta. Beleza? Galera esse foi o vídeo de hoje. Por que usar aí o esfoliante no rosto? Quais são seus benefícios? Esse foi a parte 2. Eu já fiz a parte 1. Se você está curioso. Dá uma corridinha logo depois desse vídeo. E dá uma conferida lá. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Eu espero ter passado as informações de uma maneira tranquila. Coerente. E bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida. Deixa aqui embaixo nos comentários. E logo depois desse vídeo. A gente faz aquele bate-papo maroto. Onde eu tiro todas as suas dúvidas. Se você está gostando do nosso conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com aquele seu amigo barbudo. Que está procurando um vídeo sobre esfoliação. Então compartilha com ele. Aproveita e também segue a gente nas outras redes sociais. No Instagram e no Facebook. Porque sempre tem dicas exclusivas do universo da barba. E se você chegou até aqui. E está gostando do nosso conteúdo. Passa a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Por se fé. Fui! Um forte abraço a todos.